Bom dia, bom dia pessoal, bom dia de ar de bordo, bom dia, são 8 horas e 40 minutos da manhã do dia 3 de março de 2016, uma quinta-feira, estamos na Suíça, hoje amanheceu, começou a nevar agora a pouco aí, já está diminuindo, mas teve uns flocos bem grandes agora a pouco atrás aí, vamos subir um pouco aqui, lá em cima deve estar bem mais forte a neve, vou deixar para filmar mais lá em cima para vocês darem uma olhada lá. Olha os carros tudo cobertinho de neve já, agora vamos subir lá no alto Aí ó, já estamos aqui no alto, daqui a pouco está tolado de neve, espero que não né, esse dia estava complicado aí. Para quem não sabe, aparentemente parece estar extremamente frio, mas não está, quando neva assim, está frio, mas você não tem aquela sensação de frio, frio, frio extremo, o que antes antecede a neve é que é frio, aquele ventinho gelado, ontem, ontem, acho que segundo tempo, estava muito mais gelado do que essa sensação que tem hoje, fica uma sensação de muito frio, quando está assim ó, fica frio, mas é um frio, sei lá como é que se pode ser estabilizado, um frio que não é aquele frio extremo, cortante, pelo menos para mim né. Tem gente aí que diz o livro, se você gazaia até as orelhas de frio, mas é uma sensação gostosa, eu adoro neve. A mão das pessoas fica parecendo uma pedra de gelo, a pista fica mais lisa, a pista fica mais, é, com pouca aderência, o pneu de neve faz muita diferença. Ah, vou tá aí, é, novamente esse tempo aí, que não sei quem que foi um seguidor que falou que não é obrigado a ter o pneu de neve, é, é o seguinte, não é que é proibido você andar sem o pneu de neve, é, como você falou mesmo, o negócio do seguro, se você bater o carro por aí, tiver seu pneu de neve, o seguro vai, não vai te pagar não, viu. Por exemplo, se um dia que nem hoje, você tiver que dar uma freada, alguma coisa e bater, é que qualquer coisa que der de errado com você e você não tiver com o pneu de neve, é, a polícia te pegar você, qualquer situação de errar, você vai se complicar todinho, você pode andar até sem o pneu de neve, então, tipo, se você, é, como se fala aqui, perda de metriz, é, deslizar, é, se perder na pista e tiver com o pneu de verão, que isso é uma coisa muito óbvia, todo mundo sabe que praticamente não tem condição de você dirigir na neve, sem o pneu de neve, você vira passageiro, aquilo ali vira um sabão, com o pneu de neve já é difícil, imagina, sem o pneu de neve, então, se você perder a direção, por acaso, na, na rodovia aqui, ó, fizer a curva aqui, perder a direção e a polícia tiver que vir fazer uma, uma perícia ou vier atender o acidente e você tiver sem o pneu de neve, a responsabilidade é toda sua, você vai ter que arcar com tudo as consequências e a perda da carteira, porque você sabe que na neve você tem que dirigir com o pneu de neve, tudo bem, ótimo, se você tiver, que eu acho que é praticamente impossível, é, você dirigir com o pneu de verão na neve, tudo bem, se você quiser a maioria das pessoas tem o pneu, o jogo, o pneu de neve, né, pra quando é época de neve mesmo e o pneu de verão, que desgasta menos, tal, e quando tem uns acessórios que a gente compra, corrente, umas maias de nylon, que, só que daí limita a velocidade, tipo a 20 por hora, a 30 por hora, só em casos extremos, né, tem gente que usa, agora, ó como patina aí, ó, o carro com o pneu de neve, imagina sem o pneu de neve, né, já fica bem mais complicado, então ela tem esse porém, às vezes, conforme a gente vai se adaptando ao local, a gente vai pegando conhecimento das coisas melhor, e também tem um pneu intermediário que chama-se pneu de quatro estações, aquele você pode andar aí no verão, no inverto, só que ele não é tão eficiente quanto o pneu de neve, a pessoa corre o risco de se perder na pista também, fazer o famoso deslizamento ali nele, então tem esse detalhe, mas ele é permitido daí, você pode usar ele de boa, ele é o pneu chamado pneu de quatro de estação, mas seria ideal para uma neve mais fininha, alguma coisa assim, mas ele não tem tanta aderência quanto o pneu próprio para a neve, então tem esse detalhe, dirigir na neve, eu, a sensação que eu sinto, é como se você dirigir na lama, isso é como se tivesse tudo com lama, tudo com barro, sabe aquela laminha, ó, como o carro desliza para os lados e ele, estou fazendo aqui para você, deixa eu dar uma limpada aqui, que está embaçando então a sensação é essa, que você está dirigindo na lama, ele patina, desliza, vai para os lados, perde a direção, perde a tração, você tem que dirigir muito devagar, todo o movimento brusco que você fizer no carro, ele pode deslizar, ele desliza muito fácil e você bate numa árvore, bate às vezes no outro carro, acontece muito de em trânsito na área central, onde há muitos veículos, às vezes a pessoa, de repente a pessoa vem de lado em cima de você, bate na porta, bate na bunda do carro, por descuido e por às vezes até sem pneu, aqui normalmente eles imitam muito alerta, né, já em dias anteriores, quando vai nevar, o pessoal emite alerta, outra coisa também é o calçado, né, o calçado que a pessoa andando, você não indica nesse aqui, é praticamente você andar com qualquer tipo de calçado, por exemplo, esse que eu estou agora, ele é um tênis próprio para neve, ele é como se fosse um solado de pneu de carro, ele é DL, tem uma aderência bem melhor que qualquer solado comum, então a gente vai, aqui tem interditado, vou passar pelo outro lado ali, Então é esses tênis de mountain bike mesmo, mountain bike, de montanha, né, que eles falam, para escalada, que tem aquelas garras fortes aí, quem que é o Mario Pérez é quem tem dito em bota aí e essas coisas aí, então é, ele sabe qual que é o calçado que eu estou falando, Então, esse tênis aqui que eu tenho é uma das melhores marcas que eu tenho, é o Merrell, Merrell, procura aí o Mario Pérez aí, você vai ver com o que é essa, esse tênis dele é próprio, próprio para montanha, para montanha, para você escalar montanha e essas coisas, ele tem essa aderência, beleza galera, beleza aí, bom final de semana já, né, chegando aí, quinta-feira está próximo aí, Está acabando minha bateria aqui, não sei se vai dar para formar os 10 minutos aí, mas é uma ótima quinta-feira, para vocês hoje começa a minha, o reinício das aulas do meu curso de francês, começa hoje então, quero pegar firme aí para logo, logo aprender, para a gente poder fazer algumas, algumas coisinhas aí no curso, aprender a falar francês para poder, é, interagir melhor, ter uma, uma, como se diz, é, tem que aprender, né, já que eu moro aqui, agora eu tenho que aprender mesmo francês para poder, é, é o primeiro passo, já sei bastante coisinha, mas, tem que fazer o curso, valeu galera, bom dia!